Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo canal pra ideia hoje pra gente continuar uma conversa que iniciamos aí no vídeo passado quando começamos a olhar um pouquinho e tentar compreender como que se deu o contexto e o início da prática daquilo que chamamos de escravidão moderna e hoje a gente vai continuar esse papo tentando entender um pouquinho melhor quais foram as condições e como que se deu esta prática no sentido prático literalmente então lembrando que quando falamos da prática da escravidão precisamos ligar dentro do contexto histórico é aquele momento das grandes expansões marítimas da chegada dos países europeus no continente africano e também não podemos deixar de lembrar que a prática da escravidão se concretiza e se materializa no momento em que os países europeus começam o processo de exploração do continente americano já que esses países vão demandar de uma necessidade muito grande de mão de obra ao qual eles não vão ter população suficiente então aí de uma forma geral juntando a fome com a vontade de comer esses países vão ver no litoral africano as práticas culturais políticas sociais do continente africano e vão estimular a prática da escravidão transformando isso num grande comércio pra atender essa necessidade aqui da América então esse processo da escravização ele se deu talvez em duas resumidamente em duas palavras num processo de desumanização dessa população que foi transformada em escrava e um processo total de violência então com acordos em alguns momentos também com ataques diretos os países europeus então percorriam o continente africano principalmente a partir do litoral prendendo e capturando centenas de milhares de pessoas e transformando eles em escravos a partir do aprisionamento essas pessoas eram marcadas a ferro em brasa que os identificavam no sentido de posse e então faziam essas pessoas percorrerem acorrentadas às vezes centenas de quilômetros a base de fome, a base do cansaço, enfrentando todas as dificuldades até chegarem ao litoral do continente africano onde eram armazenados em grandes galpões pra esperada então dos perversos navios negreiros também na época chamado de tumbeiros com uma menção muito clara a ideia de tumbas, de túmulos já que infelizmente a grande maioria que embarcava nesses navios uma grande parcela das pessoas acabava não sobrevivendo então os primeiros navios eram navios pequenos com 30, com 40 pessoas a bordo e mais alguns tripulantes com o desenvolvimento dessa atividade os navios foram ganhando um aprimoramento se é que a gente pode chamar disso mas foram ganhando mais capacidade de carga até a gente chegar aí no século XVIII, século XIX com navios que tinham capacidade de transportar até 700 pessoas na condição de escravos, de cativos mais a tripulação a partir disso esses navios, essas pessoas eram carregadas e transportadas nesses navios em condições absolutamente degradantes sem condições nenhuma de viagem pautada em maus tratos não recebiam alimentação, não recebiam água potável e eram expostas a condições absolutamente desumanas durante o processo de travessia da costa africana até os portos, os principais locais de destinação desses seres humanos aqui no continente americano então essas condições de falta de higiene condições precárias acabavam fazendo com que proiferação de doenças ou a morte fosse algo muito presente durante essas viagens tanto que há uma estimativa aí de cálculos e de algumas publicações mais recentes que indica de que cada quatro escravizados cada quatro cativos um morreu, não chegou vivo aqui dentro, né? dentro do continente americano mas isso também não impediu que essa população nessa condição, mesmo aprisionado nessas condições tão precárias não tentasse resistir então ao longo das fontes históricas nós temos aí muitos relatos e indícios de tentativas de resistência a essa opressão da população africana no sentido de tentar resistir promovendo motins tentando recuperar a sua liberdade e uma prática muito comum de resistência dentro dessas condições tanto das viagens quanto do né? da situação em que eram colocados aqui como cativos era a prática do suicídio se jogar ao mar ou cometer suicídio né? o próprio infanticídio também era uma forma dessa população resistir e não aceitar essa violência empregada né? sobre essas sobre essas pessoas né? uma um dos reflexos provocados pela pela escravidão assim que essas pessoas chegavam aqui tinham que recomeçar literalmente as suas vidas a partir né? de perder todo o seu referencial cultural social econômico né? eram proibidas de praticar suas línguas suas religiões perdiam seus laços de parentesco então ao chegar aqui e pra onde eram levados né? nas fazendas ou no trabalho mesmo que no trabalho urbano eles precisavam reconstruir os seus laços e muitos deles não conseguiram fazer isso né? então vivendo aquilo que no período da escravidão chamava-se banzo né? pessoas que sofriam com traumas psicológicos de tudo aquilo que enfrentavam e passaram durante o processo né? o seu processo de escravização então isso acabava tirando né? essa alegria da vida produzindo uma apatia né? e uma inanição muito grande né? levando muitas essas pessoas a sintomas do que hoje a gente pode chamar ou a gente chama e nomeia de depressão e levando inclusive essas pessoas a morte nesse sentido então o processo da escravização desde a retirada né? dessas pessoas dos seus lares da sua terra das suas famílias dos seus laços até o momento em que eles são trazidos pra cá né? no trabalho forçado da escravidão é um processo absurdamente violento de desumanização né? da violência física da violência simbólica cultural em que essas pessoas foram submetidas durante basicamente todo o século 16 o século 17 o século 18 e basicamente até o final do século 19 né? quando a gente fala aí faz referência por exemplo ao Brasil que só vai abolir a escravidão lá em 1888 né? mantendo essa prática ainda como uma prática aceitável e legal então precisamos entender pra entender muito de como o nosso país se comporta hoje frente a essas situações principalmente das grandes discussões sobre as questões raciais e pra mim encerrar esse vídeo de hoje eu queria deixar aqui uma dica né? de uma boa leitura sobre a história do Brasil sobre a a prática da escravidão que é uma coleção de livros uma trilogia lançada recentemente pelo Laurentino Gomes né? um jornalista conhecido por escrever sobre fatos importantes da história do Brasil ele lançou uma coleção chamada Escravidão uma coleção com três volumes que ele começa contando desde o primeiro leilão de cativos produzidos por Portugal até a prática da escravidão de hoje ele traz bastante números bastante dados que faz com que a gente consiga mensurar um pouco o que foi a prática da escravidão o que foi esse processo né? e o que essas pessoas enfrentaram nessas condições então vale a pena aí né? aprender olhar um pouquinho mais uma leitura que enriquece o nosso conhecimento sobre a nossa história ok? ó gostou do vídeo deixa aí seu comentário deixa sua curtida ajuda esse vídeo a chegar a mais a mais galera e não esquece de seguir o canal um abraço e aí